O que é que eu conto uma história? Meninos, não quero barulho aqui, durmam, amanhã tem escola Já, e Mandinho, por que não dorme, mamã? Mandinho é adulto, e com esse tzu, ele não está conseguindo dormir esses dias Nada de barulho Vai, qual é aquele, 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 esse vídeo chutar, aquele Parem, 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 pão, 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 parem, 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 pão, pão Mandala, 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 mandala Eu não disse para dormir Mandinho Mandala, 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 mandala Um dia